Como é bom sonhar, como é bom pensar em você, como é bom dizer boa noite minha princesa, tudo que a minha vida tem de bom eu devo a você, o dia foi incrível porque eu tive você ao meu lado, amo você com todas as minhas forças, você sempre foi a melhor pessoa que o universo me apresentou, boa noite meu bem, receba o aconchego de um abraço, acompanhado de um beijo gostoso de boa noite, até amanhã, te amo. Amém. Amém.